No vídeo de hoje eu vou te ensinar como deixar o seu anúncio muito mais atraente, conseguir muito mais cliques. Nós vamos aprender como fazer extensões de anúncio. Então o próprio nome já diz, é uma extensão do meu anúncio, que vai deixar ele bem maior e bem mais atrativo. Dessa forma eu vou ter muito mais chance de receber clique no meu anúncio. Com certeza essa é uma ferramenta que vai melhorar e muito a taxa de cliques por impressões. O CTR que eu vou conseguir obter com o meu anúncio. E consequentemente vamos conseguir fazer mais vendas. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender como fazer um anúncio poderoso, um anúncio bem maior e mais atrativo que vai fazer com que o seu CTR melhore e muito. Eu sou Paulo Santiago e se você veio até aqui para procurar saber como melhorar suas campanhas e deixar suas campanhas com uma aparência bem mais chamativa, que vai conseguir fazer com que você obtenha muito mais cliques, você está no vídeo certo. E se você gostou da ideia, eu já peço para que você deixe seu like aqui e se inscreve no canal. Dessa maneira você vai conseguir receber todas as notificações quando tiver vídeo novo, desse jeito, que em outros lugares a maioria desses conteúdos é pago. Eu, para ter esse conhecimento que eu tenho hoje, eu tive que aplicar muito no mercado e fazer muitos treinamentos. Então hoje eu tenho essa pegada de chegar aqui e entregar de graça, porque foi uma coisa que me faltou lá atrás. E lógico, essa dúvida aqui veio lá de um box de perguntas que eu abri no Instagram, que o pessoal tinha muito essa dúvida. Então eu percebi que o pessoal tinha muita dúvida de como criar extensões, como é que funciona, se realmente faz diferença. E hoje eu vou aqui mostrar para vocês na tela do meu PC, passo a passo, botão por botão, de como fazer um anúncio bem mais chamativo, com extensão, e que com certeza vai fazer com que você obtenha muitos mais cliques. Então, bora para a tela do meu PC, onde eu vou te mostrar isso aqui no passo a passo. Vamos lá! Então está aqui a campanha que a gente estava fazendo lá na Hotmart, com o produto lá da Hotmart. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima para você conseguir ver esse vídeo. Eu peguei um produto lá na Hotmart e subir ele no Google passo a passo, mostrando todo o procedimento correto, instalar pixel e tudo mais. Então está aqui, é essa aqui a campanha que eu fiz, e agora eu vou ensinar para vocês como fazer extensões nesse anúncio. Então, primeiro, a gente vai vir aqui em extensões. Está aqui em inglês, eu vou mudar aqui, eu vou pôr em português para ficar melhor para a gente poder entender. Beleza, pessoal, já coloquei aqui em português para a gente poder entender melhor. Então vamos aqui em extensões. E agora a gente tem vários tipos de extensões diferentes aqui que a gente pode colocar no nosso anúncio. Vamos ver primeiro o que são extensões. Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui na rede de pesquisa para tentar mostrar para vocês o que são extensões. Então eu tentei pesquisar aqui um curso, inclusive foi o curso que eu fiz e o curso que eu recomendo, que é o GPA Domínio Estratégico, lá do Caio Calderaro. Então a gente vê, pessoal, que aqui tem a parte que a gente criou, que é lá a descrição. Curso de GPA e tal, aqui é a descrição. Aqui a gente tem a nossa headline. E isso aqui a gente não botou, está vendo? Compre hoje com sete bônus, Google Ads, GPA método oficial, garantia de sete dias. Isso são extensões. Então hoje a gente vai aprender como colocar isso aqui. Está vendo? Parcelamento no cartão é um tipo de extensão. Então a gente vai aprender como colocar isso aqui. Isso aqui são extensões de frase de destaque. Então vamos lá, pessoal. Vamos aprender como que coloca esse tipo de extensão. A gente vai aqui nesse mais. Aqui estou no campo de extensões. A gente vai aqui nesse mais. E eu vou escolher. Olha a quantidade de extensões que eu posso colocar no meu anúncio. Algumas não se aplicam. Por exemplo, extensão de app. Eu não tenho app para o usuário fazer um download. Então essa extensão não se aplica. Por exemplo, também extensão de local. Não consigo deixar o endereço aqui, porque eu estou vendendo um curso online. Então vamos aqui. O que dá para a gente colocar? Eu gosto muito de colocar site links. Isso aqui, vou tentar achar um anúncio aqui na rede de pesquisa com site links para vocês verem o que é. Olha aqui. Então pesquisei mais uma vez aqui o curso que eu indico, que é o curso do GPA, domínio estratégico. É um curso de tráfego pago que ensina Google Ads e tem vários outros bônus. Facebook Ads, YouTube Ads. Então ele ensina a anunciar de uma maneira geral, porém focado em Google. Então aqui eu fiz mais uma vez uma pesquisa e apareceu agora com extensão de site link. Então isso aqui são extensões de site link. Olha como esse anúncio chama muito mais atenção do que os outros. O cliente tem muito mais chance de clicar aqui nesse primeiro que está aparecendo, porque ele está muito maior. Olha o shape desse anúncio aqui. Ele quase passa aqui da dobra, da dobra de rolagem aqui do mouse. Então faz muita diferença ter extensões no anúncio. E vocês estão vendo como faz diferença. Olha o tamanho desse anúncio. Então a gente vai aprender a fazer isso aqui. Então a gente vai ali onde eu mostrei, site links, vai ali nas extensões, adicionar site links. E aqui a gente vai fazer. É como se fosse um complemento do meu anúncio. Então como que eu descubro o que eu vou colocar no meu site link, na minha extensão? Eu vou na página de vendas. Esse aqui é o produto que a gente está promovendo. A gente criou uma campanha desse produto aqui do zero. Está aí no link da descrição ou então no card. E a gente procura alguma coisa interessante que tem na página de vendas para a gente colocar lá na nossa extensão. Por exemplo, aqui eu estou vendo que tem bônus. Então a gente já pode falar. Esse curso tem bônus. Então tem dois bônus. Vamos lá. Compre hoje com dois bônus. Então eu estou falando para a pessoa. Você vai receber mais dois bônus se você comprar hoje. Então eu crio já uma escassez. Puxa, isso é forte. E aqui a primeira linha da descrição. Eu vou explicar isso aqui. Então eu vou falar aqui quais são os bônus. Então está ok. Coloquei aqui a descrição que vai ficar no meu site link. Leve dois bônus exclusivos. Aproveite hoje essa oportunidade. Vai ficar dessa maneira aqui. A headline que eu botei. E a descrição dessa headline. Então eu posso colocar quatro. Olha só. Posso colocar quatro. Tem vezes que ele vai mostrar dois. Tem vezes que ele não vai mostrar. Vai mostrar outro tipo de extensão. Então varia. Vocês viram que eu fiz aqui duas pesquisas rápidas. E nessas duas pesquisas. O Google me trouxe resultados diferentes. Então o Google vai testando. Para ver o que tem mais aceitabilidade. O que tem mais clique. Mas via de regra o que faz mais sucesso aqui é o site link. E aqui tem o URL final. O que eu vou colocar na URL final? O Google está me perguntando. Paulo, para onde que você vai mandar a pessoa se ela clicar nesse link? Eu vou mandar ela para a página de vendas. Então eu venho aqui. Copio a URL final. E colo aqui. Estou falando para o Google. Se o usuário clicar ali no site link. Ele vai ir para essa URL final. Então pessoal. Aqui para não ficar um vídeo muito extenso. Eu vou ensinar como faz um. Aí você pode depois fazer os quatro. É interessante que façam os quatro. E aqui do lado ele vai mostrando. Conforme você vai fazendo. É desse jeito que vai ficar no tablet. É desse jeito que vai ficar no computador. E dessa maneira aqui ele mostra até como vai ficar. Se você tiver selecionado lá naquela campanha como eu mostrei. Rede de display. Então o YouTube. Aqui ó. É uma rede de display. Se você selecionar para aparecer no YouTube. Ele vai aparecer dessa maneira aqui ó. Olha aqui. Os site links vão ficar aqui. Olha aqui que bonito o nosso anúncio. Compre hoje com dois bônus. Leve dois bônus exclusivos. Aproveite hoje essa oportunidade. Olha que massa. Então ele vai mostrando aqui uma prévia de como que vai ficar. Então eu vou ensinar como que faz um. Mas vocês vão fazer todos aí. Depois você vai rolar aqui embaixo. E vai vir aqui ó. Opção de URL do site link. Por quê? Porque aqui vai o meu modelo de acompanhamento. Lembra lá do meu hot link. Que eu botei na campanha. Então eu tenho que botar ela aqui também. Para que eu receba a comissão. Se alguém clicar no site link e comprar. Então eu vou aqui. Pego o meu hot link. Que eu já deixei aqui. Vou copiar. Colo aqui. Pronto. Tá feito o meu site link. É só isso. Aqui eu fiz um. E vocês vão fazer quatro aí. Para ficar mais chamativo. Quanto mais, melhor. Então eu salvo. Ok. Tá pronto ó. Já tem um site link. Tá aqui. Então agora a gente vai fazer outra extensão. Que também faz muita diferença. Que são as frases de destaque. Então eu já tenho várias frases de destaque. Que eu já deixo padronizado. Mas aqui eu vou criar uma com vocês. Interessante pessoal. É aqui ó. Adicionar a. Eu sempre deixo campanha. Porque dessa maneira. Esse site links. E essas extensões que eu estou criando. Vão ser para essa campanha. Se você por um acaso. Deixar aqui a nível de conta. Todas as campanhas que você tem. Vão ficar com essa extensão. Então não é o caso. Às vezes você está falando lá. Receba dois bônus. Na verdade aquele outro curso. Que está dentro da sua campanha. Não tem bônus. Então não é interessante. E se o cliente clicar lá. Ele vai para uma página que não tem nada a ver. Então sempre deixa a nível de campanha. Eu vou aqui criar nova. E aqui são frases de destaque. Lembra lá. Na primeira parte que a gente pesquisou. E tinha frases de destaque. Olha aqui elas aqui ó. Frases de destaque. GPA ainda vale a pena. Garantia de sete dias. Está vendo que é uma frase que está em destaque. Ela está azulzinha aqui ó. E ela é uma frase clicável. Notem se eu passo aqui o mouse em cima. Se eu clicar eu vou para algum lugar. Então é mais um complemento. Que eu tenho para colocar no meu anúncio. Então eu vou criar aqui. Uma frase de destaque. Eu vou mais uma vez na página de vendas. Ver o que eu posso falar. Está falando aqui. Doze vezes de 48, 42. Então eu posso colocar aqui. Em até doze vezes. Ok. Coloquei aqui em até doze vezes. Então mais uma vez eu vou colocar aqui. De maneira didática. Só para vocês pegarem. Ele vai aparecendo aqui ó. Vai mostrando uma prévia aqui. Aqui está o meu site link que eu fiz. E aqui a frase de destaque. Então eu coloquei em até doze vezes. Porque o curso pode ser parcelado em até doze vezes. Mais uma vez. Vocês vão fazer no mínimo quatro desses aqui. Para ficar muita mais informação. Isso para o Google é bom. Porque quanto mais informação você tem. Mais relevante se torna o seu anúncio. Então bote o máximo de informação possível. Coloquei aqui. Vocês vão colocar no mínimo quatro. E notem que aqui. Não preciso colocar. Para onde que eu vou mandar o usuário. Aqui não precisa. Porque ele já vai pegar automaticamente. Os dados da campanha. Então se eu coloquei meu URL de destino. Lá na campanha. Ele vai pegar aquela URL. E também vai pegar o meu hotlink. Que eu coloquei lá na campanha. Então aqui não precisa se preocupar. É só vir aqui salvar. E pronto. Criamos a frase de destaque. Então ok. Vamos criar mais uma extensão que vale muito a pena. Inclusive essa extensão é uma extensão nova. Que pouca gente sabe que existe. E se tem pouca gente fazendo. Quer dizer que ali tem uma lacuna. Onde eu posso me sobressair. Que eu posso me destacar. Que são extensões de imagem. Na última atualização que teve do Google Ads. Ele adicionou essa extensão. Porque ele viu que as outras redes sociais. YouTube, Instagram e Facebook. Utilizam muito imagens. E isso traz um anúncio mais atrativo. Então ele resolveu quebrar isso. De só colocar letra. E nos deu a oportunidade de colocar também imagem. Então eu consigo colocar uma imagem hoje no meu anúncio. Vai ser difícil até eu pesquisar aqui. E achar um anúncio com imagem. Porque isso é uma coisa nova e pouca gente sabe que existe. Mas dá para a gente ter uma prévia aqui. E vocês vão ver como é que fica. Então eu vou lá criar nova. E vou aqui. Imagens. Eu tenho duas opções. Eu posso criar uma imagem no meu computador. E subir ela aqui para o site. Ou eu posso ir em verificar site. E botar aqui a URL do site. Dessa maneira o próprio Google vai escanear aquele site. E vai pegar as imagens que tem ali. Vamos fazer aqui. Então olha aqui. Eu botei aqui a URL. O Google escaneou o que tinha na URL. E já me trouxe vários resultados de imagem. Só que tem um detalhe importante. Para eu usar imagem. Nessa imagem não pode conter nenhum tipo de logotipo. Muito menos coisa escrita. Porque vamos lá. Ele nos deu essa opção para usar a imagem. Para ilustrar o nosso anúncio. Não para fazer mais anúncios. Então eu não posso escrever nada ali. A parte de escrita está lá nas outras extensões. Aqui é só para mostrar a imagem. Então por exemplo. Essa aqui já não passaria. Porque tem muita coisa escrita. Essa aqui com certeza não passaria. Ele não admitiria. Porque tem coisa escrita. Porém essa aqui que é a imagem da produtora. Essa outra aqui que é uma imagem que só tem pessoas. Essa aqui também vai passar. Então eu vou selecionar uma delas aqui. Vou selecionar essa. Ele nos dá aqui também a opção de mover. Para eu poder escolher qual a área da imagem que eu quero que apareça. E dois tipos de formato. Repare que aqui tem dois tipos de formato. Um que vai aparecer um quadradinho do lado. Que aparece geralmente mais no celular. E esse aqui que vai aparecer mais no desktop. Então eu consigo ver qual parte da imagem que eu quero selecionar. Selecionado. Eu gostei das duas. Então eu vou botar as duas. Eu poderia falar. Não. Eu quero só que apareça em celular. E desse jeito aqui. Às vezes também não vai aparecer no celular ao quadrado. Pode aparecer na rede de pesquisa no desktop também. Eu posso selecionar essa outra aqui. Para eu ter duas combinações diferentes de imagem. Vou selecionar as duas. E vou selecionar as duas. Notem que ele agora está selecionada a imagem que eu quis. Poderia selecionar muito mais. Eu vou selecionar só uma aqui para vocês verem. Vou dar um salvar. E aqui ele já carrega a prévia de como vai ficar o meu anúncio. Olha que massa. Que bacana. Então vai ficar aqui assim. A headline, a descrição, as outras extensões e uma foto. Cara, olha que anúncio chamativo. Poxa, é muito difícil alguém ver um anúncio assim completo e não clicar. Então faz total diferença. Então vou aqui salvar. E vamos criar mais uma extensão. Para vocês verem como é que funciona. Essa é uma extensão também que faz muito sucesso. Que é a extensão de promoção. Isso aqui faz muito sucesso. E realmente o pessoal não coloca. É difícil eu pegar aqui e achar um anúncio que tenha extensão. Porque o pessoal às vezes não coloca. Então como é que funciona? Ele já mostra aqui na lateral. Vai ficar assim. Vai ficar headline, descrição e uma extensão falando do desconto. Então eu coloco aqui o idioma português. Sempre me atentando aqui para estar a nível de campanha. E o tipo de desconto. Eu posso colocar o desconto monetário ou o desconto percentual. Eu posso falar desconto de R$200. Aí vai ficar aqui. R$200 em desconto. E eu também posso mudar isso que está aqui. Vindo aqui em ocasião. Qual que é a ocasião? É Natal? Liquidação de primavera? Outono? Enfim, posso selecionar uma dessas. Mas no nosso caso aqui não é. Então não tem. Vamos lá. Qual que é o item que está em desconto? É o nome do curso. Só que a gente viu que tentei colocar aqui e não deu. Então geralmente como que eu coloco isso aqui para ficar uma frase um pouco mais coerente? Coloco assim. R$200 de desconto em item em promoção. Notem como é que fica fluido. O português fica claro aqui. Então não faz sentido colocar o nome do produto. Porque ele não permite que a gente mude essa outra parte. E claro, tem que ser um desconto real. Então eu vou na página de vendas e vejo se tem promoção. Então a gente vê que aqui na página de vendas ela tem uma promoção. Poderia custar R$1.000, só que está por R$4,97. Então está com desconto aqui de R$503. Então poxa, eu vou botar aqui R$503. Então olha lá. R$503 de desconto em promoção. Chama atenção, não chama? Beleza. O URL final. Mais uma vez, ele está me perguntando para onde você vai mandar quem clicar nesse link. Vou mandar para a página de vendas. Então eu venho aqui e coloco a minha URL final. E o meu hotlink. O meu modelo de acompanhamento. Para se caso a pessoa clicar ali na promoção, eu ganho a comissão se ela comprar. Então eu vou aqui no rascunho, onde eu já botei. Vou copiar meu hotlink. E vou colar aqui. Pronto, tudo certo. Uma dica para vocês, pessoal. Sempre que o Google pedir o URL final, ele também vai pedir o modelo de acompanhamento. Então vocês viram que teve extensão que a gente não precisou colocar o URL final e nem modelo de acompanhamento. Porque ele não pediu. Agora se ele pedir o URL final, já fica na cabeça. Também vou ter que botar o modelo de acompanhamento. Então beleza. A gente viu aqui, vai ficar assim. Só salvar. Então pronto, pessoal. Olha aqui, hoje a gente conseguiu fazer sitelink, frase de destaque, a gente botou foto no nosso anúncio e ainda colocou uma promoção. Então tem muita informação aqui. Isso deixa o meu anúncio muito mais relevante para o Google, além de aumentar a minha taxa de clique. Porque o usuário que conseguir ver esse anúncio vai achar ele muito mais atrativo e muito mais persuasivo. E com isso vai se tornar muito mais clicável. Então faz total diferença colocar esse tipo de coisa no anúncio, que são as extensões. E com certeza você vai ter grandes ganhos com isso aqui. Então pessoal, aprendemos hoje como deixar o nosso anúncio bem mais atrativo, aumentar a nossa taxa de cliques e assim aumentar as nossas vendas. A gente vai fazer um anúncio bem mais forte, bem mais chamativo, muito mais atrativo. E com certeza vocês vão conseguir obter um CTR muito maior com isso. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like aqui, se inscreve no canal, você viu que o conteúdo é bom. Eu sempre vou estar compartilhando conteúdo desse tipo aqui, realmente para democratizar o acesso à informação. Porque uma informação dessa aqui eu tive que pagar muitos cursos caros por aí. Eu espero que vocês tenham assistido até o final, que coloquem em prática aí na sua campanha. E poxa, deixa o like, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E sempre eu estou deixando um box de perguntas aberto lá no meu Instagram. Então se você não me segue lá no Instagram, me segue lá. Lá também tem bastante conteúdo massa que vai poder te ajudar. E eu espero que esse vídeo possa melhorar ainda mais os ganhos que você vai ter com essa ferramenta poderosa chamada Google Ads. Beleza? Então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado e desejo que você faça muitas vendas. Até a próxima!